Olá, hoje eu quero dividir uma historinha com vocês, que eu aprendi muito jovem ainda, há longos anos atrás. Deus se reuniu com vários anjos e Deus falou assim para os anjos, olha, cada um de vocês vai sair pelo mundo e vai descobrir um lugar que vocês possam esconder a felicidade. E passou esse recado para os anjos, os anjos saíram. Aí, cada anjo foi para um canto, cada anjo viu a felicidade em um lugar. E aí, passado algum tempo, Deus convocou os anjos novamente e falou assim para os anjos, olha, agora eu quero saber onde vocês encontraram a felicidade. Aí o anjo falou assim, olha Deus, eu fui para a praia, nossa, o lugar é perfeito. Eu tenho certeza que quando as pessoas forem para a praia, elas vão encontrar a felicidade. Absoluta certeza, porque aquele sol maravilhoso, a areia, aquela água, tem os peixinhos, as pessoas estão sempre felizes, eu tenho certeza que na praia as pessoas vão encontrar a felicidade. Aí Deus falou, próximo. Aí o outro falou assim, ai Deus, eu já vi a felicidade em um outro lugar. Eu fui para as montanhas, olha, é tão maravilhoso, a visão de lá é tão ampla, tão linda, que quando as pessoas subirem no alto da montanha, elas vão conseguir sentir a presença de Deus dentro delas, vão se sentir felizes, felizes por estar naquele lugar e por poder estar vendo tantas coisas bonitas. Aí Deus falou, ok. Aí falou para o outro anjo, você, ah, eu, eu já acho que encontrei a felicidade em viagens, as pessoas vão para vários lugares. Eu fui para vários lugares e todos os lugares que eu passei, as pessoas estavam viajando, então estavam todos felizes. Aí Deus falou, ah, tá bom. Aí tinha um anjo que estava quietinho. Aí Deus falou, e você, você tem alguma sugestão? Aí o anjo falou assim para Deus, é a minha sugestão, não é essa sugestão de lugares maravilhosos, lugares incríveis. Mas a minha sugestão, eu estive nesses lugares também, só que aí eu olhei, as pessoas realmente estavam felizes. Mas aí eu pensei, poxa, mas quando elas não tiverem, elas não vão estar felizes. Aí eu pensei, pensei, pensei e eu achei que se eu colocasse, se o senhor colocasse a felicidade dentro de cada um, que com certeza todo mundo vai encontrar facinho, facinho, facinho a felicidade. Porque vai estar dentro dele, então ele vai olhar e vai falar assim, nossa, eu não preciso de todas essas coisas porque a felicidade está aqui dentro de mim. Eu já, eu já, eu já tenho ela dentro de mim. E aí Deus falou assim, nossa, perfeito. Então vamos todos nós, eu vou colocar a felicidade dentro de cada ser humano. E com certeza ele vai encontrar facinho, facinho, facinho. Moral da história, nós estamos até hoje buscando a felicidade em coisas, em lugares, em pessoas, em atividades, em coisas que realmente, se a gente só vai se sentir feliz se a gente não tiver essas coisas, se a gente estiver com essas coisas ou nesses lugares. Só que esse anjo, né, esse anjo pediu pra Deus colocar a felicidade dentro de nós e ela mora aqui. Então quando a gente realmente fazer um caminho de volta pra nós mesmos, a gente vai encontrar essa felicidade e vai parar de dar tanta importância pras coisas que estão fora de nós. Um beijo a todos e espero que essa história possa levar um pouquinho de esperança e amor pra cada um de vocês. Muita, muita, muita gratidão. Beijo! Beijo! Beijo!